Salve, salve galera, que é o Zinho e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft E se você, garotinho e garotinha, são daquele tipo que gosta de tudo ao meu máximo Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, como eu falei, a gente vai fazer um episódio de full upgrade Caraca, hoje é o dia galera, hoje é o dia que a gente vai deixar tudo no máximo do máximo que der A gente tem bastante recurso e eu acho que a gente vai conseguir, vamos lá Pra começo de conversa, a gente vai fazer os primeiros upgrades aqui dentro, cara A gente já tá começando aqui a colocar, certo? Eu só tô repetindo essas ilhas, né? Eu não sei como que chama isso, essas torres de craft, a gente tá usando o craft storage de 1k Ele é bem fraquinho, então a gente vai tirar ele aqui, a gente vai vir aqui embaixo Aqui ó, e a gente vai desmontar esses caras, exatamente Por que que eu desmontei eles? Pra gente poder usar esse craft unit E a gente vai desmontar eles, vamos pegar esses caras aqui ó Esses caras aqui são os mesmos caras que a gente usa pra fazer os drives A gente vai combinar aqui ó, agora a gente tem ME Craft Terminal de 4k Que são muito superiores àqueles, galera Ah, moleque, agora a gente consegue fazer várias receitas E os cabos, galera, eles estão passando aqui ó Podem ver eles ali ó, esses cabos são de 8, né? E aqui tá passando um dance cable, que é aquele mais gorsão, tá ligado? Sabe, um cabo bem grosso, eita pica Tá assim mesmo Bom galera, agora é que tá tudo processando sozinho lá dentro, certo? A gente só precisa botar as receitas conforme a gente for precisando Vamos mexer aqui fora aqui, cara Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esses cabos aqui ó E a gente vai trocar eles por um cabo mais rápido Que passa água infinitamente, tá ligado? Pronto galera, tirei todos esses cabos aqui A gente vai ter que trocar esses caras aqui também ó E esses pressurizados aqui também, vamos dar upgrade, galera Ai caraca Nossa, mano Para, picarita Caraca Desgraça quebra tudo, velho Olha, meu Jesus, né? Bom galera, tá aqui ó Tá tudo configuradinho, tá tirando tudo aqui das bombas A gente vai ter que colocar upgrade nessas bombas aqui, galera Colocar vários upgrade aqui de velocidade e de energia Mas antes, vamos deixar tudo ligadinho aqui já Que depois a gente vem só fazendo essa parte de upgrade, certo? Agora a gente vai levar esses dois caras pra lá Essa vai fazer uma saída aqui e vai levar até lá Aqui nessa linha, certo? E desse cara aqui nessa linha Um do lado do outro E a gente vai ter que cavar até lá embaixo Bom galera, já finalizei aqui, certo? Vocês viram aí, a gente deu uma cavada boa com a nossa super mega pá E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou passar o tubo aqui embaixo Aqui, a gente vai levar até lá embaixo Eu não quero que falte combustível, gás, no caso, né? Pra, pro reator de jeito nenhum Porque a gente vai desligar o reator 1, galera A gente vai ficar só com o reator 2 A gente vai descer esse cara aqui de altura E vamos embora com ele Pronto, galera, chegamos aqui no reator Certo, agora se tudo der certo Deixa eu pular aqui Cuidado pra não se queimar Prontinho Vai, cai aí, meu filho Pressurization Pronto Esse aqui é o verde, né? Agora vamos sortar Tomara que deu certo aqui Senão a gente vai ter que inverter as bombas aí Arrê, tá chegando, galera Tá chegando Lá tá esvaziando, mas aqui tá chegando Aqui já tá cheio Certo Bom, galera Agora a gente vai ter que fazer upgrade nessa danada aqui, ó Vai ser tenso, mas a gente vai ter que fazer Espero que a gente consiga fazer upgrade aqui nesse cara Certo? É, galera O que eu temia aconteceu Estamos sem ferro A gente vai lá no deletinho Ver se a gente consegue um pouquinho de ferro Porque tá dando minério de graça Pra gente ver se a gente consegue terminar Pelo menos os upgrade da bateria Certo? Bom, vamos lá Vamos aproveitar e dar uma olhada na nova loja do deletinho Aí, galera Chegamos aqui no spawn Eita O bom do prefeito ainda tá aí, véi Aí, ó Vamos na loja nova do deletinho Nossa, ele tá passando a rua de dentro da loja A rua vai sair aqui, deletinho Ia passar na frente da loja dele Mas não sair de dentro da loja Elevador em cima do tapete Aí, galera Você vem aqui, ó Pega o minério que você quer, né No caso, a gente pegou aqui 64 iron ore Vem aqui, ó Ó Duplica seus minérios Retira seus minérios Vamos ver se funciona Oxi Ah, tá chegando Tá chegando, galera Olha que da hora, hein Que da hora Vamos ver se saiu aqui nossos minérios Olha que maravilha, velho Nossa Eu vou trazer um baú lotado aqui E vou usar, cara Tinha umas 10 vezes, tá ligado Ah, o deletinho vale Melhor loja do servidor, fi Tá maluco Ai, deletinho vale E finalmente, galera A gente acabou aqui Todos os upgrade que a gente precisava, velho Meu Deus do céu Bom Um dos upgrade que a gente parou Foi esse desse cara aqui, ó Dessa Dessa bateria Infinita, galera Então, a gente Eu fiz, ó Eu fiz os Elite Induction, tá Não consegui fazer O Ultimate Mas a gente vai deixar Essa Elite aqui dentro Enquanto isso A gente vai craftando Ultimate por fora, tá ligado Não sei Só sei que essa daqui É uma bateria Muito, muito sinistra Certo? Bom, galera Vamos lá, então Aqui eu já configurei A nossa Ranch Ela tem vários módulos Tá vendo? Fluido Gases Aqui eu configurei Pra sair energia Certo? E aqui gases, né Que aqui vai sair o vapor Tá ligado? Esse vapor A gente vai levar ele pra cá E vai colocar dentro Dessa torre E daquela outra torre lá Aquela outra torre Eu vou trazer pra cá Certo? E a gente vai aumentar Também o tamanho dela Certo? Mas a gente não vai poder Ligar ele agora não, galera Que a gente ainda tem que Fazer mais alguns Últimos upgrades, cara Tem que quebrar Essa torre Levar pra ali Fazer uma maior Aumentar essa torre aqui Pronto, galera A gente não pode Ligar esse reator Enquanto a gente Não dá um upgrade Nesses caras aqui Por quê? Porque esses caras aqui É o começo de tudo Tudo vem daqui Tá ligado? Então aqui tem que Tá com o teammate Não pode estar com o básico A gente vai montar ela aqui E depois vamos dar um upgrade Nela de mais 10 blocos De altura 10 blocos, galera Aê, pessoal Tá quase acabando Ó, a gente já tá Com tudo aqui pronto Certo E aqui é o seguinte Já trouxe as duas torres Pra cá Já fiz o upgrade Elas estão com 16 de altura O máximo, se eu não me engano É 18 16 eu acho que dá Pra rodar elas Já em 60% Do reator Beleza? Aqui a gente vai quebrar Aqui no cantinho Das duas Aí aqui a gente vai trazer O calor do reator Aqui embaixo Certo? Vai conectar aqui embaixo Vai conectar aqui embaixo Vão produzir muito Que isso aqui O objetivo é deixar Esses estoques Deles aqui Cheio Tá ligado? Aí eles vão estar dando conta Beleza? Esse aqui faz parte Do upgrade também A gente tem que fazer isso aí Pro nosso reator Conseguir trabalhar Senão ele Vai ficar engasgando Tá ligado? Vai ligar e desligar E aí não vira, né? Agora vamos pra última parte Galera Além de colocar esses cabos aí Vamos pra última parte Que são os upgrades Nas máquinas Que a gente vai gastar muito Os upgrades Que a gente vai fazer São Esse speed upgrade Certo? Que é feito daquela maneira ali E o energy upgrade Porque o speed upgrade Ele não consegue fazer nada Se não tiver energia suficiente Beleza? Então vão ser esses dois aqui A gente vai fazer 150 de cada Não, a gente vai fazer Mais ou menos Uns 300 de cada Mas é muito 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 mesmo E aí com isso A gente finaliza O vídeo de upgrade Certo? Próximo vídeo A gente vai fazer construções Então se você gosta de construção Já deixa aquele like Já se inscreve no canal aí Galera Certo? Então bora lá Vamos partir pro craft aqui Uma hora depois E finalmente a gente tem Todos os upgrades Na verdade não Na verdade isso aqui É os upgrades de uma parte Das máquinas Só que eu vou colocar lá Pra mostrar pra vocês Tá ligado? E aí depois eu faço O resto em off Então o que a gente vai colocar? A gente vai colocar Vamos colocar primeiro De energia É 8 no máximo Beleza? E aí ele já vai poder Colocar mais energia Colocando mais energia Ela vai trabalhar mais rápido A máquina A gente tem que colocar De energia pra colocar o speed Senão não dá Certo? A gente vai fazer toda Essa fileira aqui Tá pondo upgrade ali Já já ela vai conseguir Dar conta também Tem que todas elas Tá no talo galera No talo pra poder Conseguir dar conta Lá do nosso reatorzão E já era Beleza? GG Galera eu tive que inverter Esse cara aqui Vai produzir brine Certo? A gente vai até fechar aqui Ó Esse cara aqui vai produzir Brine Certo? A gente vai colocar O calor aqui Eita Vai colocar o calor aqui Pra ele ficar sinistro Tá tudo vazio mesmo E esse cara aqui Vai produzir o lítio Galera Tá até aqui ó O lítio Tá vazio o drone Na verdade Certo? E daqui a gente vai tirar Vai levar Vai puxar pra cá Ó Mais ou menos Talvez é melhor A gente vir pra cá Ó A gente puxa pra cá E aqui vai reto Até lá embaixo Do outro lado Agora vai mandar Apesar da distância O cabo é o cabo O cabo é mais rápido Mandou Do céu Do céu Do céu velho Olha isso galera Tá nem dando conta De sair mano Por que que não tá dando conta De sair isso aqui mano Porque não tá dando conta De entrar né mano E aqui vai continuar Estocando devagarinho ó 2.95 96 Devagarinho vai enchendo E aí E aí Maria mano O bagulho é doido Esse cara aqui Tá trabalhando ainda Esse cara aqui Essa aqui é energia secundária Tá filé aqui Temos muito yellow Deixe esse cara aqui Ligado também Certo? E é isso Eu acho que agora A gente tá suave De energia Certo? Eu acho que agora Tá suave É só questão de tempo Pra começar os buffers Funcionando E aí as energias Começar Os líquidos né Começar a se acumularem Tá ligado? Por exemplo É só questão de tempo Pra esses caras aqui Começarem a encher E ficar acumulado aí E aqui também Beleza? Não vai Não vai Não vai ficar essa loucura aí Por muito tempo não A bateria enchendo Ele vai começar a acumular líquido Ele vai A gente tem que produzir Mais do que ele A gente tem que produzir Mais do que ele consome E isso vai ser questão de tempo Até porque Olha como que tá Esse cara aqui ó Não tem como Tá ligado? Ele tá gerando no talo No talo Então a hora vai começar A encher aqueles drums ali Que são nossos buffers E a nossa bateria aqui Tá firmeza Já já ela enche E começa a gerar tudo isso aqui E essa bateria Nem é a mais A mais loucona Bom galera Mas é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Mais um episódio Do Stonkscraft Vocês já viram os boatos Por aí Que a série tá pra acabar Mas não fica ligando Pra isso não galera Porque aqui no canal Nerd House A gente vai ter Bastante vídeo ainda Certo? E logo que acabar A Stonks A gente vai ter Outras séries E no final do ano Em dezembro A gente vai ter Uma mega produção Certo? Então fica esperto aí Entra no canal De todo mundo Do Stonks Fica ligeiro Porque já já Vai começar a pintar Os boatos aí E você não quer perder Mais nada Né garotinho? Certo? E é isso Se gostou do Stonks Se gosta de Minecraft Já se inscreve no canal Deixa o seu gostei Certo galera? E lembrando que a gente Faz live todo dia 7 e meia da noite Cola lá na Twitch Que o salve É garantido Certo galera? Então é isso Espero que tenha gostado Se inscreve aí Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E Valeu!